Com o advento da globalização, cada vez mais a sociedade faz uso de ferramentas tecnológicas para auxiliar os diversos setores de várias maneiras. Definimos ferramentas tecnológicas como recursos inovadores, que envolvem tecnologia de ponta e que visam favorecer a qualidade de vida de seu usuário, de modo que melhore o seu desempenho. Nossa pesquisa é um levantamento de quais ferramentas são utilizadas para pessoas com atraso no desenvolvimento, que, como o próprio nome diz, é um atraso que se manifesta no início da infância, trazendo prejuízos no desempenho motor, cognitivo, social e ou na linguagem. Uma área que está utilizando desta ferramenta para este público é a musicoterapia. E, afinal, o que é a musicoterapia? Segundo a Federação Mundial de Musicoterapia, é a utilização profissional da música e seus elementos como uma intervenção em ambientes médicos, educacionais e cotidianos com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades que buscam otimizar sua capacidade de vida e melhorar o seu bem-estar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual, espiritual e de saúde. Fizemos a investigação dos textos acadêmicos em alguns portais de buscas específicos, com os seguintes conceitos Musicoterapia and Ferramentas Tecnológicas and Atrás no Desenvolvimento Detectamos 206 estudos, sendo nove relacionados. Foram sete dissertações, uma monografia e um resumo, conscientes esses do Google Acadêmico. Nos demais portais de busca, não houveram resultados. Dentro dos estudos encontrados, verificamos as seguintes patologias. Com relação às ferramentas tecnológicas, encontramos 16 softwares, 2 aparelhos de som, 8 dispositivos eletrônicos, um iPad e um computador, 2 mesas educacionais, 1 teclado eletrônico, 2 guitarras, 1 site e 2 filmadoras. Foram 25 ferramentas no total e falaremos de 3 tecnologias de ponta relacionadas com a música. Aproximar é um software desenvolvido para computador destinado a autistas. Ele contém sensores de movimento, Kinects, que permite ao usuário uma interação direta com o computador, de modo que reproduza ações de contato apresentadas pelo programa, como por exemplo, mandar beijos e abraçar. Logo após, o software avalia a ação realizada e emite um vídeo motivacional. Vale ressaltar que tem finalidade de trabalhar com brincadeiras como se estivesse na frente do espelho. Sound Beam é um dispositivo utilizado no contexto musical para pessoas com necessidades especiais. É capaz de captar movimentos corporais a até 6 metros de distância e traduzir em música eletrônica. Robot Kaspar é um robô que possui características de uma criança, sendo capaz de simular expressões faciais básicas de modo que interagem com a criança autista para que desenvolva sua capacidade de comunicar e socializar. A utilização das ferramentas tecnológicas em diversos contextos tem aumentado no decorrer dos anos. A grande variedade de softwares e aplicativos encontrados demonstra que houve uma certa preocupação com o passar dos anos em estabelecer meios para auxiliar pessoas com atraso no desenvolvimento e outras deficiências. As novas leis que asseguram o direito da educação para pessoas com necessidades especiais colaboraram para o aumento da frequência escolar das crianças com diversas deficiências, o que provavelmente despertou o aumento da pesquisa nessa área. Alguns autores, como Benenson, defendiam o uso de instrumentos acústicos nos atendimentos de musicoterapia devido às condições sonoras e timbrísticas. Nesse contexto, todo instrumento musical poderia ser utilizado e seria de interesse para a musicoterapia, com as seguintes características. Simples manejo, fácil deslocamento e grande potência sonora, tender à expansão e não à introversão, ter possibilidades sonoras claras e entendíveis e ser suficiente por sua presença para ser utilizado como instrumento intermediário de comunicação. No decorrer dos anos, devido às condições e locais de atendimentos, foram inseridos no setting musicoterapêutico instrumentos eletrônicos como teclado. Loureiro, por exemplo, utilizou o teclado eletrônico como instrumento de musicoterapia na população com atraso no desenvolvimento. Atualmente, os softwares e instrumentos musicais eletrônicos são amplamente utilizados em musicoterapia, inclusive nos contextos hospitalares ou quando o paciente não tem condições de manipular instrumentos musicais convencionais. O fato de grande parte dos estudos fazerem referências ao autismo demonstra que o número de ferramentas pensadas na comunicação dessas crianças tem aumentado a cada dia. Mais softwares precisam ser desenvolvidos no contexto clínico, pois também podem auxiliar no estado de saúde do indivíduo. Além dos estudos apresentados nesse artigo, existem outros estudos em musicoterapia referentes à utilização de ferramentas tecnológicas importantes como implante coclear, a eletroencefalografia e aparelhos de imagem de ressonância magnética. A utilização da tecnologia, juntamente com os métodos da terapia, tem auxiliado os portadores de atraso no desenvolvimento a melhorar a qualidade de vida no contexto familiar, emocional, social e de saúde. Tchau, tchau.